Troque suas próteses removíveis ou dentaduras por dentes fixos em até 24 horas. Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa! Um homem de 24 anos foi preso na noite desta segunda-feira, 28 de junho, na cidade de Guaxupé por roubar uma motocicleta de um casal na cidade de Juruáia. Segundo a polícia militar, o casal transitava em sua motocicleta na rodovia da cidade de Juruáia e foram surpreendidos por dois homens armados em uma moto que chegaram gritando que eles haviam perdido. Renderam o casal, roubaram a moto e evadiram. A viatura policial em patrulhamento no Vale da Mata, na cidade de Guaxupé, deparou com a moto entrando na cidade pela estrada de terra. O condutor desobedeceu a ordem de parada e saiu em alta velocidade. Abandonou a moto e saiu correndo no meio do mato, porém foi alcançado e preso. Durante a fuga, o condutor jogou um objeto no mato, que ao ser localizado, tratava-se de um revólver municiado. O condutor da moto assumiu ser autor de roubo e disse que a moto roubada estava na casa de seu cúmplice, que fica na zona rural de Juruáia. A polícia deslocou o local e conseguiu prender o autor, de 24 anos, e localizou a moto roubada. Vivemos em nossa cidade o pior momento da pandemia. A luta contra o Covid ainda não acabou. Usar máscaras e lavar bem as mãos tem que virar hábito. Evite abraços, beijos e apertos de mão. Sem culpa, dessa vez por amor. Quanto mais seguirmos as orientações e respeitarmos as determinações, mais cedo poderemos voltar a ter uma vida normal. Pequenas atitudes com grande empatia podem salvar vidas. Faça sua parte. Prefeitura de Guaxupé Prefeitura de Guaxupé Prefeitura de Guaxupé